Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome e certo desse amor. Já abordaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso divino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos derrubou. A vida nos derrubou. A vida nos derrubou. A vida nos derrubou. Coração de estudante, A vida nos derrubou. 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 Obrigado.